Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, olha do que a gente vai dar um rolê hoje Ford Ka, novamente, Ford Ka 2009 1.0 E hoje a gente tá de volta com ele aí, vamos gravar mais um rolêzão Hoje eu vou fazer um rolê, conversando com vocês, falando vários assuntos aí Esse carrinho é top, cara, faz um tempinho já que eu tô dirigindo ele E tô gostando bastante, mano, se liga Pra quem quer comprar, é muito interessante estar nos meus vídeos aí também Que eu já expliquei se vale a pena, se compensa, consumo Tô fazendo vários vídeos aí, sobre, sobre isso, né Então, vamos gravar aí, olha o Ford Ka, como que é, por dentro Pra falar a verdade, o Ford Ka é bem simples, né Mas ele é bem topzinho, como vocês podem ver, tem um espacinho da hora Carro com consumo top também Tô gostando desse carro, tô gostando de dirigir esse carro E tá dando bastante audiência aí no canal também, né Sobre vários assuntos que eu tô gravando com esse carro E o pessoal tá curtindo bastante, né Então vamos sair no carro vlog aí, naquele rolêzão pesado de Ford Ka 2009 Pra vocês que tão curtindo pra caramba Eu vi que os vídeos do Ford Ka tá muito bem visualizado Tá sendo bastante visualizado pra caramba Então eu falei, mano, tem que focar nisso Vou focar aqui no Ford Ka, no Fiesta Eu tô pra trazer uns vídeos aí com o Fiesta, né E... Eu só tô esperando ele sair da oficina Porque, pra quem não sabe, aí o Fiesta do meu pai, ele tá na oficina Tá arrumando algumas coisas da roda lá Deu problema, né Não teve como, deu problema em algumas coisinhas na roda Mas tá sendo... Tá sendo arrumado e a gente vai pegar ele pra gravar vários vídeos Eu vou ficar uma semana com ele Só gravando o vídeo E eu vou deixar o Polo com meu pai por enquanto, né Vou aí trampar, vou gravar alguns conteúdos Vou fazer algumas modificações no Fiesta No Ford Ka eu nem faço tanta modificação Porque minha irmã não curte muito essas coisas de modificação no carro e tal Então eu respeito até, então eu não pego pra fazer Mas o do meu pai, ele tá querendo mudar algumas coisas Então eu vou tá fazendo aí no carro dele, aí Algumas modificaçõezinhas É, pra muitos que querem saber sobre conforto do Ford Ka Sobre consumo É, tá tudo no meu canal Meu canal no YouTube tem vários vídeos aí do Ford Ka, aí E, rapaziada, eu já peço pra vocês, mano Na entrada do vídeo Vamos se inscrevendo Ativando o sininho Pra que ativar o sininho? Muitos tem dúvida até hoje Mano, o sininho é uma forma de vocês acompanhar Todos os vídeos que eu postar no canal Lá, a hora que eu postar o vídeo Ele já vai apitar no seu celular Pra você tá assistindo lá Pra você não perder nenhum tipo de vídeo nosso Deixa seu like também Que isso daí fortalece demais A gente nessa caminhada amostra Compartilha o máximo que vocês puderem Pra gente bater os 15 mil inscritos Tão sonhado 15 mil inscritos aí Não tá muito longe E eu tenho fé em Deus que a gente vai bater Baixar um pouquinho o vidro aqui, né Aquele jeito Cara, por dentro o Ford Ka é um carrinho bem silencioso Como vocês podem estar vendo aí Ele é bem silencioso por dentro Não balança muita coisa Não balança quase nada do carro, né Vamos fazer a curva aqui Nossa, a pombinha entrou bem na frente Bem na hora que a gente foi virar Então ele é um carrinho bastante agradável, cara Eu tô pensando em fazer outros conteúdos com ele também Pegando alguma pista Vendo o consumo aí Dando umas esticadas também nele Pra ver qual que é o real consumo desse carro aqui Na pista, né Fazer aqueles vídeos top sobre Sobre vários assuntos Mas a gente vai fazer, se Deus quiser, logo, logo aí A gente vai estar gravando vários conteúdos com o Polo O Polo não, com o Ford Ka Tô com o Polo na cabeça, rapaziada Mas, topzinho, velho Eu já vi vários Ford Ka com roda 17 também Né E fica bonito também Falar pra vocês É um conteúdo também que eu tenho que trazer no canal Será que o Ford Ka 2009 com roda 17 rebaixado Será que fica top? Mano, eu acho que fica assim Fica bem top Falar pra vocês Eu gosto bastante de dirigir esse carro Porque ele é bem confortável Ele tem que... Minha irmã vai ter que fazer algumas manutenções nele também Já vou logo falando pra vocês Ela vai ter que fazer a parte da... A parte das rodas ali Que eu acho que tá batendo um pouco o amortecedor dela Eu acho que ela vai ter que trocar o amortecedor Né Pra dar uma melhorada Vocês podem ver a hora que passa nos buracos Olha, ele baixa um pouquinho o amortecedor Então o amortecedor vai ter que tá fazendo Mas vai tá... Acho que tá juntando dinheiro aí pra tá levantando esse dinheiro aí Pra tá... Pra tá fazendo essa manutenção E uma coisa interessante, cara Que eu vi aqui na... Eu vi aqui na... Que eu vi aqui no Ford Ka, mano Que o... Ali no velocímetro dele Ele marca 220, cara 1.0? Será que chega? Acho que não Mas... Eu acho que anda pra caramba, cara Na pista Eu não peguei a pista ainda pra dar uma acelerada Pra saber como que é Né Mas... Mas eu acho que anda sim, cara O carro bem... O carro bem... Bem esperto Por ser 1.0 É porque é leve também, né Falar pra vocês Bem levinho Eu queria fazer um carro vlog naquele... Naquele Honda Civic Touring Dos novos, né Aquele lá é o brabo, cara Falar pra vocês Eu tenho vontade de gravar naquele... Naquele carro Eu acho que... Se eu tivesse um carro daquele lá Um... Gravasse... Eu talvez gravasse vários vídeos Também com... Honda Civic Touring Desses novos Ou esses carros mais topzão BMW Audi Eu acho que o canal já estaria bem elevado Mas como eu não tenho condições aí De estar pegando um carro desse A gente faz carro vlog Porque a gente pode Eu sei que muitas pessoas pararam de assistir meus vídeos Por causa do... Do polo Que eu falo vários conteúdos sobre Sobre o polo e tal Mas não é Eu tenho que fazer o vídeo É... Com as coisas que é a minha realidade, né Mano Como eu vou fazer um vídeo que não é a minha realidade Né Então o polo O Fiesta O Ford Ka É a minha realidade, cara Então eu não tenho uma condição De estar pegando outros carros Muitos falam assim Ah, mas Para de fazer carro Com o polo Com o Fiesta Com o Ford Ka Tenta trazer um Audi Tenta trazer um Honda Civic Mano Eu quero Você acha que... Mano Meu sonho Tá montado num bagulhão Desse aí Pra tá Pra tá gravando Tá ligado Só que a gente ainda não tem uma condição Boa ainda pra tá Pra tá ainda nesse Nesse patamar De tá indo lá Alugar esses carros aí, mano Eu não tenho condições ainda Tá caro, mano Agora que subiu as coisas ainda Precisa alugar um carro desse daí, mano Você vai pagar mais de 600 contos o dia Então é osso, mano Se eu gastar esse dinheiro aí Como que eu vou passar um mês Que você tá ligado Que o Trump mercado, mano É correria monstra E ganho pouco Não ganho muito Então como que eu vou fazer isso aí, velho Fazer essa loucura aí Tipo assim Eu até faria pelo canal, né, mano Pra trazer Pra ter experiência Pra trazer uns vídeos pra vocês E eu vou fazer essa loucura ainda Mas ainda não deu, cara Não tá sobrando muito dinheiro, não Vou falar pra vocês Ainda mais combustível caro pra caramba também Então acaba complicando um pouco minha Minha rotina aí, velho Porque você tá ligado, né, mano Combustível caro aí O carro já começa Gasta demais Isso é louco Não dá, não, mano Não dá Verdade, rapaziada Mas sim, ó Vou alugar Vou pegar carros diferentes aí Eu tô Tô vendo alguns carros diferentes aí Pra tá pegando Pra tá gravando vídeo aí pra vocês E a gente vai pegar, mano Vai fazer muito conteúdo Eu tô com vários conteúdos Pra fazer no Ford Ka Aqui também Que muitos têm dúvida aí Colocar fibra de carbono na lateral Vamos ver se minha irmã Vai concordar comigo aí Mas a gente vai tá fazendo Algumas modificações aí sim Beleza? E pra Pro pessoal Que quer comprar um Ford Ka Aqui, mano Vai lá no meu canal Que tem vários vídeos aí Do Ford Ka Sobre consumo Se vale a pena Vários vidinhos Primeiro rolê aí De Ford Ka Quando minha irmã pegou Já deixou eu dar um rolê Pra gravar pra vocês Então tá tudo no canal, mano Tudo aí Então, mano Depende de vocês aí Fortalecer essa caminhada Mostra nossa aí Rolesão, mano Eu acho que minha irmã Devia colocar uma caixinha de som Aqui no Ford Ka Ia ficar bem top Ia ficar bem topzinho Eu acho, cara Ia ficar bem top Bem legal Mas Vamos ver aqui Que ela Ô tio Vamos ver aqui Que ela define, né, mano Porque todos os projetos Que eu vou fazer aqui Pintando a roda Fazendo esses negócios Tem que perguntar primeiro, né Porque eu pergunto Porque o carro não é meu Então tem que dar uma perguntada Pra ver se vai concordar Se não Né Que nem a roda Que a gente pintou Do Ford Ka Aí também Pedi pra ela Tava precisando também Porque tava com Três calotas só E duas tava E uma tava quebrada, cara Aí vai ficar andando Com uma calota quebrada E as outras rodas Com uma calota nova, mano Estranho pra caramba Fica feio demais Né Mas, né A rede dela então Tem que pedir autorização Mas é isso aí, rapaziada Fortalece demais Essa caminhada nossa Vai ajudar demais A gente Nessa trajetória Pra quem curte Os rolezão, mano De carro vlog Mano, aqui você só vai encontrar Isso aqui A gente vai pegar Outros carros aí Se Deus quiser, rapaziada Esse ano aí A gente vai pegar Outros carros Vamos ver Vou ralar pra isso aí Demorou? Então fortaleça, mano Compartilha o máximo A ajuda do canal Ser reconhecido aí Pra gente pegar Outro projetão brabo Pra tá fazendo Nos carros E você tá ligado, mano Que a mesma modificação É tipo Need for speed, mano A gente vai fazer Esses Esses Corres aí Eu dependo de vocês Fortalecer pra caramba Essa caminhada Eu só tenho a agradecer Mano Por tudo aí Então é isso aí Rapaziada Deixa like Se inscreva Ativa o sininho Rolezão de Ford Ka Pesado Com alguns assuntos aí Importante Pra quem acompanha o canal E pra quem tá chegando aí A gente Grava carro vlog A gente Polo Sedan Voyage Quadrado Biesta Ford Ka E a gente tá trazendo Muito projeto aí No canal A gente tava postando Vídeo todo dia Só que Essa semana aí Tô saindo bastante tarde Do trampo Então não tá dando tempo De gravar muito Não tá dando tempo De postar muito vídeo No canal Mas cara Fortalece aí Que A gente tá ralando aí Pra Estar o desprojeto aí Morou? Então tamo junto É nóis E fui rapaziada Vídeo todo dia